E quem é? Quem é que está ali? Olha quem está ali! Oh, meu amor do popô! Usando o seu celular? Que? Estou filmando você! Está filmando! Fala, vamos filmar a tua creche, filmar a rua, filmar a mamãe, 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 mamãe! Arthur! Aqui, dá tia vovô aqui na câmera! X, faz X! Ai, Deus do céu! Porra! Uma creche, mamãe!